Sobrenome Matheus Gonçalves Alô, eu, boa tarde Boa tarde, eu, oi Matheus, começando É mais fácil encarar a imprensa assim depois de um voo? É, com certeza Fico um pouco nervoso ainda Mas, depois de ter atuado O nervosismo maior foi Na estreia do brasileiro, onde pude começar jogando E soube lidar bem com a situação Mantive a minha calma E consegui fazer meu jogo E aqui a gente leva mais fácil Duas perguntinhas rápidas Queria que você lembrasse, Matheus Da tua estreia no profissional Você leva como tua estreia A partida contra o Nacional, aquela comemoração Contra o despedida do Léo Moura Ou aquela contra o Bangu 2015, você leva como estreia A do Léo Moura mesmo Isso, isso Queria que você comparasse como foi a tua estreia Naquele jogo, nos profissionais Com essa do Vinícius Júnior A dele teve mais pressão, você acha? Ah, com certeza Quando eu subi Era um jogo de despedida do Léo Moura E um jogo com menos pressão Hoje o Vinícius Ele se encontra em um patamar Que é de fenômeno E ele mostrou isso Para estar com esse status Vem mostrando nos treinamentos E a torcida, o maracano todo Pedindo o nome dele Eu já passei por isso De ter esse nervosismo, mas não com essa pressão E creio que ele vai se adaptar muito rápido Pelo talento que ele tem Pela cabeça que ele tem Ele vai se adaptar muito rápido E no próximo jogo Que ele tiver a oportunidade Tenho certeza que ele vai poder Render tudo Tudo que ele pode render E ele entrou Tentou ajudar a equipe Deu o máximo Infelizmente Não conseguimos a vitória Mas tenho certeza que Na próxima chance que ele tiver Ele vai procurar dar o seu melhor Como ele deu E vai dar mais certo Do que deu Dessa vez Agora para fechar da minha parte Internamente Quando na tua época de base Vocês já ouviam falar Do Vinícius Tem um moleque aí De uma categoria menor Que está vindo Ou não Sim, sim A geração 2000 Do Flamengo Toda Muito badalada Eles ficaram Dois ou três anos Invictos No sub-13 Sub-15 Então Eles já Já viam Com status De Grandes jogadores De De jogar na idade Acima De fazer a diferença Não sentir tanto E até então Que ele estava no sub-20 Com a idade de sub-17 E jogando muito Sendo diferencial da equipe Então ele fez por onde merecer Matheus Eu lembro que você Veio depois da Conquitida com a Pinha Você O O O O Lucas Paquetá O O Viseu também Mas você retornou Para a base Chegou a fazer alguns jogos Na base novamente Isso foi um retrocesso Para você Um aprendizado Para você Voltar para a base Para depois voltar Para o profissional Cara Quando eu subi em 2015 Eu Pude fazer quatro gols Né Jogando A diretoria sabe muito bem O momento certo De colocar um jogador Eu subi E Eles acharam que Eu tinha que ganhar Um pouco mais de experiência Então Depois da Copa São Paulo Ano passado Eu fiquei jogando Na categoria de base Me tornei capitão da equipe Tive uma evolução Muito grande Que talvez Se eu estivesse em cima Não teria Tanta oportunidade De estar jogando Como eu joguei no sub-20 Então foi Foi crucial Para a minha carreira Assim Onde eu aprendi muito Como eu falei Como capitão da equipe Sub-20 Tive que ter mais responsabilidade Mais liderança Então Isso foi acrescentando Para eu chegar Esse ano Mais pronto Do que eu estava Mateus Você falou do Vinícius Júnior Agora Você já há um tempinho No Flamengo Como é que você analisa Como é que é jogar No profissional do Flamengo Chegar tão jovem E ao mesmo tempo Entrar no Maracanã Ver aquela pressão Da torcida O que passa Pela tua cabeça E como você consegue Controlar isso De todas as maneiras Cara É complicado Porque A gente Sonha sempre Num momento Como esse E quando chega A gente parece que Não está preparado Mas É uma emoção Muito grande Quando eu estreei Também Na despedida do Léo Moura Que eu pude fazer o gol Passa um filme Na cabeça Desde quando eu saí De casa De que eu trabalhei Tanto para estar aqui E hoje Eu estou tendo Essas oportunidades A gente Tem que continuar sonhando A gente tem que Procurar Manter o alto nível Se eu cheguei aqui hoje Eu tenho que continuar Trabalhando Para eu conquistar Meu espaço Para eu continuar jogando Para eu sempre mostrar Um algo a mais Para eu continuar jogando A gente está ouvindo agora E te perguntar o seguinte Em relação ao Campeonato Brasileiro A estreia do Campeonato Brasileiro Aquela bola Que parecia um cruzamento Acabou Seguindo pro gol E ali Você tentou cruzar Ou realmente Queria acertar o gol Não Ali na jogada Eu tentei mirar O Guerreiro Na hora que Eu vi ele dentro da área Eu busquei Colocar a bola Na cabeça dele Que é um excelente finalizador E graças a Deus A bola acabou entrando De primeira O Vitor ficou na dúvida Se ele ia encostar ou não E ela acabou entrando Para fechar da minha parte Libertadores O Flamengo agora Precisa de um empate Para garantir a vaga O Flamengo ainda não venceu Fora de casa na Libertadores Qual deve ser a postura Do Flamengo Diante do São Lourenço Que é bem diferente Daquele de São Lourenço Do início da competição A gente sabe que a pressão É muito grande Em todos os jogos Que a gente vai jogar Vem sendo semanas decisivas E lá a gente vai entrar Para ganhar o jogo A gente só depende De nós mesmos Se a gente ganhar o jogo A gente já está classificado Em primeiro lugar Então A gente tem que entrar Para ganhar o jogo Sabendo da pressão Mas sabendo também Que o empate Pode classificar a gente Então Lógico que a gente Não pensa De entrar Para empatar a partida Mas se for o caso A gente tem que usar De todas as artes Mães Para a gente Conseguir a classificação Tudo bem Como é que é essa situação O grupo está tão equilibrado O Flamengo pode voltar De lá Classificado em primeiro lugar E pode voltar eliminado Caso perca E o Atlético Paranaense ganhe É bom dar uma secada Também no Atlético Paranaense Já esse resultado Se confirmando O Atlético não ganhando O Flamengo Com qualquer resultado Vai estar Classificado E é uma guerra Jogar na Argentina Já jogou alguma vez na Argentina? Não Não Joguei contra a Argentina No Sul-Americano Sub-20 Mas A gente não tem que pensar No Atlético A gente tem que fazer A nossa parte A gente só depende Da gente Então se a gente for lá Ganhar o jogo A gente já está classificado A gente não pode Ficar dependendo De outro time Para a gente classificar A gente só depende Da gente O Pará está suspenso Deve jogar o Rodinei Qual a diferença Que você vê Em termos de características Pelo que se observa De um e de outro Assim Comparação de estilos Do Rodinei O que o Flamengo Ganha com o Rodinei E o que perde Sem o Pará Cara O Pará Vem fazendo Uma excelente temporada Vem sendo titular Da equipe E o Rodinei Também tem entrado Nos jogos E sendo decisivo Fazendo outra função Também Ele é lateral De origem Acabou entrando Em alguns jogos Na ponta Então Ele está Extremamente preparado Para a partida Também Está muito confiante Com os gols Que ele fez E tem tudo Para ajudar a equipe Qual é a principal Diferença Daquela Que ele foi O Rodinei Ele tem mais Força física Ele consegue Apoiar bastante E marca Bem também Os dois Têm quase a mesma Característica A gente Não deve perder Muita coisa Sem o Pará Não Que o Rodinei Vai suprir bem Matheus O Flamengo Ainda não Tudo indica Que ainda não Terá o Diego O Diego Ainda não fez Nenhum treino Com a equipe E aí fica aquela Dúvida ali do meio A gente sabe Que o Zé Tem colocado o Romulo Mas o Romulo Ficou longe Os últimos jogos Para ficar 100% Com o golzinho Que você fez Na estreia do Campeonato Brasileiro Aos pouquinhos Cada vez um passo Mas cria uma expectativa De ser titular Num jogo de Libertadores Cara Eu venho trabalhando Bastante Para receber A minha oportunidade Creio que estou preparado Como Pude ganhar a oportunidade Na estreia do Brasileiro Acabei fazendo o gol Isso é uma questão Que o treinador Que o professor Zé Ricardo Ele tem